Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuczynski e hoje eu quero dar uma dica aqui pra vocês, mostrar quais são os produtos que eu acho que são básicos pra um kit pra pele madura. Vale lembrar que hoje eu não vou falar de skincare, tá? Eu não vou falar de cremes, ácido, nada disso. Maquiagem mesmo. Eu fico muito feliz, toda vez que eu falo de pele madura aqui, eu tenho, eu sou muito bem recebida, eu sei que vocês gostam e eu fico muito feliz de saber que eu alcanço mulheres mais velhas do que eu, tá? Lembrando que pele madura é aquela pele que já apresenta alguns sinais da idade, né? Linhas, rugas, manchas, enfim, vamos lá. Que eu separei aqui algumas coisas que eu acho que são básicas. É assim, você pode ter, tem gente que fala assim, ah, eu só gosto de passar batom. E você não precisa se forçar a passar outra coisa se você gosta só de batom. A minha mãe, minha mãe acho que ela usa batom, ela não fica sem, ela acorda com batom, ela não, sabe? Ela não faz nada sem batom e ela sempre foi assim. Mas a minha mãe passa batom, lápis e blush. Corretivo, às vezes. Base, nunca. Máscara de cílios, às vezes. Então, tudo vai depender do que você quer, né? O que você quer mexer no sentido de realçar, né? E de trabalhar na tua pele, no teu rosto. Mas não tem assim, ah, é errado então o que minha mãe faz. Não, não é errado. Eu acho que ela fica super bem com os produtos que ela usa. Mas aqui vai a minha sugestão, tá? A sugestão da Expert, da Beauty Expert, pra você que quer montar um kit básico de maquiagem. Eu começo aqui com algum produto que vá uniformizar o tom da pele. E eu já adianto que eu prefiro os produtos de cobertura mais leve e mais luminoso, tá? Então, nada de base mate, de altíssima cobertura. Porque tudo isso vai evidenciar as linhas, as rugas. Então, o que eu acho que eu colocaria aí numa necessaire básica? Eu colocaria um BB Cream, por exemplo. Ou um CC Cream. Lembrando que são produtos que conciliam hidratação, proteção e cor, né? E tonalidade. Então, pra uniformizar o tom da pele. Vale lembrar que a maioria deles não tem fator de proteção suficiente para dispensar o uso do protetor solar. Então, antes da maquiagem, desses produtos que eu tô falando aqui, você precisa ter hidratante protetor solar e outros produtos que a sua dermatologista pode te indicar. Mas hidratante protetor é meio que básico, tá? E aqui a gente, como eu falei, estamos hoje falando de maquiagem. Então, esse produto é um produto... Por que que eu gosto? Porque ele vai reforçar a hidratação, ele vai reforçar a proteção solar e ele vai uniformizar o tom da pele. E normalmente eles têm uma cobertura mais leve, é super fácil de espalhar, você pode espalhar com as mãos mesmo. Então, é um produto prático, né? Pra você ter aí no seu kit. Ou protetor solar ou cor, tá? Tem vários aí no mercado. Vários, vários, vários. Você vai encontrar aquele que funciona melhor pra você. Corretivo. Como eu falei pra vocês, por exemplo, minha mãe não usa sempre corretivo. Ela não tem manchas na pele, nada que exija, assim, muita correção. Também não tem muita olheira. Então, mas de vez em quando ela usa. E aí, o que eu gosto são esses em bastão, tá? Esse aqui é um da Revlon, mas tem uns que são... A minha mãe tem um que é da Benefit e em volta ele é hidratante e no centro é corretivo. Então, ele é ótimo porque ele também hidrata a região dos olhos, que costuma ser mais sensível e mais seca, né? Essa área aqui dos olhos. E também ele é ótimo porque ele não acumula nas linhas. Então, é um ótimo produto pra pele madura. Se você prefere esses corretivos assim, né? Os corretivos líquidos, eu sugiro que você escolha um mais hidratante. E é difícil de achar porque normalmente o corretivo nesse formato é bem seco. E aí, o problema é que ele pode craquelar, ele pode destacar as linhas, tá? Esse é um da Trac, tá super baratinho. É o corretivo líquido, o tradicional, não o mate, tá? Ele tem uma versão Oil Free Mate, que eu nem tenho pele madura, mas ele evidencia as linhas que eu não sei nem de onde vem. Assim, aparecem umas linhas. Fico 10 anos mais velha com aquele corretivo. Esse aqui não. Esse aqui é hidratante, ele é bem gostoso e agradável, né? Na pele e ele também não evidencia as linhas. Mas existem vários outros corretivos cremosos por aí. Eu acho importantíssimo você ter algo pra trazer cor pro rosto. Um blush, eu evitaria bronzer, as coisas muito pro marrom, tá? As coisas, os tons mais rosados, eles são mais amigos da pele madura. Então, um blush assim, por exemplo, ó, em bastãozinho, que é cremoso, que você pode aplicar direto assim na pele e dar uma espalhadinha com a mão mesmo. Ou, se você quiser, pode aplicar com pincel. Da forma que você acha melhor, mas é muito prático, tá? Então, acho que um blush cremoso eu colocaria aí no kit. Dependendo de como for a sua sobrancelha, se você tem uma sobrancelha muito ralinha, muito falhada, vale a pena você ter um produto aí pra dar uma preenchida na sobrancelha. A sobrancelha mais cheia, mais preenchida, ela traz um ar mais jovem. Eu tô usando a minha mãe aqui como exemplo, porque, enfim, é minha mãe, eu vejo todo dia, enfim. Minha mãe tem a sobrancelha cheia, ela não precisa de nada na sobrancelha, então ela só dá uma escovadinha e maravilha. Mas, se a sua sobrancelha, assim como a minha, é mais falhada, ou mesmo mais fina, vale a pena dar uma preenchida. Só cuidado, porque sobrancelha é muito marcada, muito pesada, muito fina, ela envelhece, tá bom? A gente tem aqui no canal algumas, não só uma, algumas maquiagens pra pele madura, eu vou deixar linkado, isso pode te ajudar, mas hoje é pra te ajudar a montar um kit básico. Um produto que, na minha opinião, é indispensável é batom. E aí, quando eu falo batom, não precisa ser batom, batom tradicional, assim. Pode ser um tint, alguma coisa pra trazer uma corzinha pro lábio, pode ser um gloss, se você gosta de gloss, pode ser um hidratante labial com cor, qualquer coisa que traga cor pro teu lábio, tá? E, na minha opinião, opte pelos cremosos, tá? Fuja daquele líquido que fica seco, porque aquilo evidencia as linhas do lábio e isso envelhece também, tá? Eu gosto muito de batom em bala, é o meu favorito. Trouxe aqui só um exemplo pra vocês, porque esse aqui, acho que nem existe mais, porque foi uma edição especial da MAC, mas só pra vocês terem uma ideia, aqui eu não quero que vocês se prendam tanto a marca, mas sim as cores e texturas dos produtos que eu tô trazendo. Esse é um batom em bala, então ele é super fácil de aplicar, E ele tem um tom de rosa queimado, né? Rosa antigo. E vocês veem que, além de ter o brilho por ser cremoso, ele tem uma leve cintilância. E isso deixa o lábio mais uniforme, dá uma boa disfarçada nas linhas dos lábios. Então, é uma opção, tá? Até o mais rosado pode ficar legal. Eu fugiria dos tons de coral, aquela coisa, aquele laranja muito aberto. Minha mãe por muito tempo usou, eu acho que não valoriza. Ou o marrom muito acinzentado. Os tons muito frios, assim, eles não são tão bacanas, a não ser que seja o rosa. Rosa é um tom frio, né? Mas um rosado ou um queimado, assim, um terra. Alguma coisa nessa tonalidade, eu acho que vai valorizar mais, tá bom? Então, eu colocaria aí como essencial pra esse kit. Máscara de cílios. Eu, o que seria de mim sem máscara de cílios? Também ele traz essa... Esse ar, né? De feminino, delicado, chique, elegante. Enfim, que são características que eu gosto muito de apresentar na minha aparência. Então, eu gosto muito de máscara de cílios. E aí, é a que você quiser. Pode ser a que dá volume, pode ser a que alonga, pode ser a que alonga e dá volume. Pode ser uma só pra deixar os cílios pretinhos. Se você não gosta de nada muito pesado, uma camadinha fina. O que você quiser pra dar definição pros cílios, deixar eles escurinhos, assim. Se você não gosta de coisa muito pesada, existem máscaras de cílios que são marrom, por exemplo. Você não precisa ir pro preto, pode ser um marrom. Eu acho que vale a pena uma máscara de cílios, tá? E aí, aqui agora eu tenho três produtos que eu acho que são... Eu colocaria no meu kit básico, mas se você não tiver no seu, não quer dizer que você não consiga fazer uma boa maquiagem, tá? O primeiro é uma sombra. E aí, eu sei que tem gente que não gosta de usar sombra e tudo bem. Mas pra quem gosta, eu teria uma sombrinha, assim, bastão. Primeiro porque a gente sabe que os produtos cremosos, eles são melhores pra pele madura. Não aquele cremoso hiper hidratante, mole, que vai se deslocar e acumular nas linhas, tá? Porque esse também é inimigo da pele madura. Mas aquele cremoso mais densinho, mais durinho e que seca, ele é ótimo. Porque ele não tem aquela... ele não é tão seco como uma sombra em pó. E ele também não fica se deslocando. Mas é só pra exemplificar, porque eles têm mais ou menos esse formato, tá vendo? Como se fosse um bastãozinho, assim. E por que que eu gosto tanto? Porque é muito fácil de aplicar. Você passa assim, agora eu tô maquiada, né? Não vou passar aqui. Mas você passa assim no olho, né? Ele, ó, ele tem cintilância, cor. E aí você não precisa esfumar muito bem, ter muito domínio. A gente sabe que a pele madura é mais difícil de esfumar. Porque a pele fica mais flácida, né? Então você vai mexendo, vai manchando. E essas em bastão é super fácil. Então você passa assim e com o dedinho mesmo dá uma espalhadinha. Dá um efeito super bonito. O brilho, como eu já falei pra vocês, ele dá uma boa disfarçada, né? Ele traz um ar mais jovem. Vai trazer, assim, uma cor pra tua pálpebra. Então eu acho que é um produto bacana de ter. Eu colocaria no meu kit básico. Outro produto que eu colocaria no kit básico. Ele não é obrigatório, mas eu diria que ele é bem importante. É um iluminador líquido, tá? Iluminador em pó. Tudo que for em pó, vale a pena evitar, porque o pó costuma denunciar as linhas. Mas um líquido que seca, não pode ser um líquido que vai acumular nas linhas, mas um líquido que seca, ele traz o viço, né? O iluminador, o brilho, a luminosidade, seja de hidratação ou de brilho, brilho, como é o caso desses. E vai trazer essa imagem, essa mensagem de uma pele viçosa, de uma pele hidratada, de uma pele cuidada. Isso tudo traz essa mensagem de pele jovem, né? E aí eu optaria pelos... Porque hoje em dia existe uma infinidade de iluminadores líquidos, cremosos. E tem uns que as partículas de brilho são muito aparentes. Esses não são legais, tá? Esses vão também evidenciar as linhas. Mas um iluminador bem suave, assim, que parece quase que um hidratante, que você não vê o brilho, mas você vê um glow, assim, um... Esse é o meu favorito, ele é da Benefit, é o Girl Meets Pearl, porque ele é bem suave, bem suave, mesmo assim. É um... tá vendo? Não sei... pera, deixa eu pegar mais. É que aqui eu já fiz uma lambança de produtos, mas ó, aqui eu vou passar ele aqui. Ele traz um brilho como se fosse um hidratante, mas não é só... Tá vendo? Tem um brilho, mas você não vê as partículas, você não vê a purpurina. O último, que mais uma vez não é que seja obrigatório, mas as pessoas que eu vejo, que eu convivo e que tem pele madura, costumam gostar muito, que é um lápis de olho, né? Ou um delineador, alguma coisa assim, pra trazer destaque pro olho. E eu gosto muito de lápis, acho que lápis preto... Nossa, existe também aí uma infinidade, é o que você quiser, o que você achar mais fácil. Mas quero trazer pra vocês a opção dos lápis coloridos. E não precisa ser um pink, às vezes a gente fala colorido e pensa Ah, eu não vou passar um lápis azul no meu olho. Não precisa ser azul. Pode ser um uva quase preto, pode ser um roxo, assim, um roxo neutro, um vinho, um marrom, um verde quase cinza, né? Aquele verde militar, assim, cores discretas, mas pra fugir um pouco do preto. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se inscreva no canal pra ficar de olho nas novidades, pra ver os próximos vídeos que vão entrar por aí. Deixa o seu like aí pra me ajudar na divulgação do meu trabalho. Um beijo enorme, fique com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!